E aí ele veio para cá. Ele está abaixo da água. Pois está. Afundou-o. Ele aumentou-se abaixo da água. Caralho, Dom. Oh, bisonta. Mas caçaste-o aí? Caçei. Agora neste não. Afundou, eu não vi a dona. Está a ligar-lhe. Não foge. A Ana vai para aqui, daqui. Por que eu venho hoje? Por que eu olhar para mim? Um camarão pode atrapalhar? Olha aí. Estou a ver, estou a ver. Tornou a afundar. Vai para lá. 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 Vamos, vai. Vamos, vamos. Vamos aqui para você abrir, pa. Tem medo. Já vi, já vi. Vamos, carinhão. Vamos lá. 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 Hum. Não. Não estou a ver, ele? Não. Ele mutou-se debaixo da coisa, não estou a ver. Está ali, sao? Ele. É que está ali de baixo. Obrigado.